Cara, mas eu falei isso, foi com você essa semana, não foi? É. Do quanto eu fico indignado com a situação, porque é o seguinte, eu falei que tá muito pior, e muito pior em forma crescente. Por quê? Quando você pega a educação e eles tiraram lá de dentro da sala de aula a autonomia do professor e a hierarquia do professor, que era ele que punha ordem lá, ele era a ordem. Ele virava e falava assim, ó, sai da sala. Se você não sai, ele te ferra. Não, hoje você fizer um trem desse, é discriminação. O professor tinha o direito de falar e ele tinha que ser ouvido, ou ele falava assim, ó, cala a boca. Você tem que calar. Depois você pode ir lá reclamar com o diretor, reclamar pro seu pai, mas na hora que ele fala assim, ó, cala a boca, você tem que calar. Ele é a autoridade lá dentro, você tem que respeitar ele. Se ele tá certo ou errado, depois você vai discutir. Primeiro você vai cumprir uma ordem que ele te deu. Cara, quando você ensina isso, que tem que ter hierarquia, que tem que ter respeito, que você tem que se calar, mesmo não querendo em algumas vezes, cara, isso é importante na formação do moleque. Demais, demais. E isso aconteceu dentro da sala de aula, a gente já perdeu os alunos ali dentro, que lá já é uma bagunça, a gente sabe. Só quem finge que não vê a realidade, só quem não tá dentro da sala de aula de verdade é que não sabe disso. Porque se eu converso com qualquer professor, principalmente de escola pública, o que vai te falar que é assim? Que o moleque avança nele, que o moleque gosta, porque eles brigam dentro da sala e que o professor não tem autoridade pra fazer nada lá dele. Se ele fizer alguma coisa ali, cara, é ele que sai prejudicado também. Ele vai se prejudicar e muito. E muito. E por isso também nem é que ele é omisso. É. Ele não tem armas pra lutar contra esse sistema. Justamente. Só que vai pior, viu? Isso veio pra rua. É. O policial hoje também não pode... O policial hoje também que é a ordem, que tem que ser a ordem na rua, que tem que ter voz ativa, que tem que ter voz de comando, ele não tem mais. Hoje o policial vira pra um cara e fala assim, você tá preso, senta no chão. O cara quer avançar no policial. É isso mesmo. Se ele não avançar, a plateia que tá na rua avança no policial. Então a gente perdeu, sabe, a ordem dentro das escolas e caminha pra perder na rua também. E aí, mano, eu não sei onde a gente para mais não. É porque é uma reação em cadeia, né, cara? Eu não sei onde a gente para. Se você for olhar, começou aonde isso? Tipo assim, nos últimos dois anos você não via a população tentando arrancar bandido do polícia, né? Mas você via alunos enfrentando professores dentro de sala de aula, né? Os caras batendo em professor dentro de sala de aula e você via que o professor, por ser um funcionário público, ele não poderia fazer nada. Ele não pode fazer nada. Porque ele seria punido, né? Ou seja, ali não tem exemplo melhor. Aí, de repente, aquilo lá começa a passar pra rua, né? Onde a população não respeita o policial em alguns determinados momentos. Não, quase nunca. E enfrenta. Tá horrível. Porque vê que ele é um servidor público também, né? Então, assim, pô, vou enfrentar porque é um servidor público. Igual o professor era um servidor público e nada vai acontecer comigo. Cara, é desse jeito mesmo, viu? Infelizmente, isso é o que está mais acontecendo. E a tendência é aumentar. É. Eu falo de coração, assim, em partido. Mas, infelizmente, hoje a gente não sabe o que é o... Teoricamente, o que é o certo e o que é errado, né? A população em si é o que eu tinha comentado. A população em si está tão acostumada a ver tragédia, ver coisa ruim, que quando acontece mais uma, é só mais uma. Não é aquela coisa de indignação. É aquilo que eu falei. Ela vê aquele momento ali de... É assustador naquele momento, só que no outro dia já passou. Já é outra coisa ruim que aconteceu. Então, assim, a população vai acostumando com aquilo e vai virando corriqueiramente normal. Esse que é o problema. É. Você já teve que enfrentar alguém, assim, pra... Já, demais. Isso aí é normal. Pra não... Pra não... Dia a dia, né? É o dia a dia. A mãe de bandido pra... Não, não leva meu filho, não. Recente, último serviço aí. Ah, a família queria tomar o preso. O último serviço aconteceu isso. A família queria tomar o preso. O cara tava preso, tava com droga. Junta a família, já faz aquele escândalo ali, sabendo que seu filho ali já comete aquele crime. Isso porque já tinha várias passagens. E tenta vir pra cima do policial pra... Na verdade, pra testar o policial. Pra saber o que ele vai fazer. Ou ele cometer um erro e depois jogar nas mídias. Você acha que é um teste? Cara, a gente fica em teste 24 horas de serviço. 24 horas. Eu falo pra você que... Hoje em dia, pra você ser policial, você tem que ter a cabeça boa demais. Demais. Porque você fica o tempo todo ali em teste e o tempo todo tem alguém ali te filmando. É aquilo. Todo mundo pode dar palpite no seu serviço, entendeu? Mas e aí? Numa situação dessa? Você conversa, ó, tem que parar, ou dá um tiro pra dispersar, bala de borracha, choque, ou vai na moralzinha? Geralmente, a gente sempre vai na conversa, né? Tenta na... De uma forma ali sempre... Aquele poder de contato ali mesmo, até um efeito, dependendo da situação, de um disparo de... No caso, o cara estiver armado, ou se não, um disparo de elastômero mesmo, é o último recurso sempre. Mas sempre ali é a conversa, é a parlamentação. Mas chega um momento que não tem jeito. Porque é alerta vermelho. É alerta vermelho. Se o cara ali, às vezes, te enfrenta ali, gruda no seu corpo ali, tenta arrancar a sua arma ali... Arrancar a sua arma. Aconteceu várias vezes, com várias situações ali, né? Justamente. Ou seja, você não pode ficar muito perto do cara também, pra trocar ideia. Justamente. Mas se você não ficar perto do cara, sai correndo. Não, e tô falando da população. E ao mesmo tempo, você tem que ter o visão 360 grau. Vai que o cara chega atrás de você ali, e te pega ali. Você sempre vai ser alvo, né? Então, por isso é aquilo que a gente tá falando. Geralmente, o policial militar, cara, quando a gente tá indo em curso de formação, a gente trabalha com cores. Tem a cores branca, cores amarela, laranja e vermelha. O branco ali, geralmente, é um estado que o policial nunca tá. Que é um estado relaxado. A partir do momento que você tá fardado, você tem que estar, pelo menos, no mínimo, na tensão. Que a gente fala que é a cor amarela. Tem que estar ali, vamos dizer assim, prestando atenção em volta, 360 graus, mas ao mesmo tempo, tentando ficar o máximo possível relaxado. Porque se... Cara, você ficar 10 horas de turno, numa tensão, 100%, é um cansaço mental, físico, que você... Precente que você correr uma maratona. Aí, ou seja, seu pique de adrenalina, é o tempo todo. Ah, ocorrência de espalho de arma de fogo, aí seu pique de adrenalina, vai lá em cima. Aí a gente já fala que é o estado vermelho, que é o estado de alarme. Você tem que chegar naquela ocorrência, tem o cara, possivelmente o cara armado, você não pode chegar lá no estado branco ou no estado amarelo. Tem um cara que pode ter armado, você tem que estar preparado psicologicamente pra aquilo, entendeu? A gente chama de preparo mental. Aí é o tempo todo, seu tempo todo, sua adrenalina subindo e descendo, e você trabalhando essas cores. Agora, uma coisa que geralmente a gente não pode ter, que a gente fala que é o estado preto, que é o estado ali que o cara entra numa visão em túnel, entendeu? É, ou seja, geralmente isso acontece, é uma troca de tiro, o cara não tem reação, não dá conta de esboçar a reação. Isso é uma coisa que a polícia mesmo vem trabalhando pro policial militar não ficar nesse estado. Porque se é normal acontecer, pode acontecer, cara, você, só quem participou de ocorrência de tiro mesmo, tiro vindo, todo mundo correndo pra um lado, só os polícias indo pro lado de onde tá vindo o tiro, cara, e você escutar o barulho do tiro, porque geralmente se você escutar o tiro, cara, você dá graças ao Deus porque você não morreu, porque se você não escutou, filho, você tá morto. Se você escutou o barulho, porque geralmente a velocidade é mais rápida que o som, né? Isso. O som você escuta, você escutou o som ali, se você escutou, quer dizer que você não foi atingir, se você não escutou, meu amigo, se você morreu, você nem vai dar pra você escutar, é porque é mais rápido, mas assim, é aquilo, todo mundo correndo e a gente indo pro rumo do caos. A gente costuma dizer que ali, o policial, ele é aquela última barreira, né? Entre o bem e o mal. Aí eu te pergunto, e quando isso acabar, quem que defende fim da polícia militar, quem que vai ser, quem que vai lá defender? É complicado, velho. É muito complicado. É, cara, eu não sei, eu acho que hoje não dá pra falar isso porque hoje compensa a galera tá optando muito por concurso público, né? O cara quer entrar pra polícia por conta da instabilidade, de uma segurança. Mas eu acho que é questão de tempo, assim, vão faltar policiais, assim, sabe? Tipo... Já tá faltando policiais. É isso que eu ia falar, o efetivo já tá faltando. É abaixo do que precisava. É, tá faltando porque o Estado tinha que contratar mais e não contrata, eu acho. Que tem pessoas pra ocupar essas vagas faltantes. Você não concorda com isso aí? Eu acho que tem pessoas pra ocupar essas vagas, né? Mas vai chegar um tempo que, tipo assim, vagas serão oferecidas e não vai ter pessoas pra ocupar essas vagas. esse tempo, meu amigo. Esse ano mesmo foi o ano que teve um número menor de concorrência, de coisa assim, de muitos anos. Já teve números baixando. Não, na minha época mesmo que eu fiz o concurso lá, se eu não me engano, era 200 por vaga. A média... Hoje parece que esse daí nesse último concurso foi 20? 20 por vaga. Ou seja, o cara que fazia o mínimo ele passava. Nossa. Assim, tem que saber até onde que é o ponto, entendeu? É porque, assim, é a história do chapa que a gente já conversou aqui. Um amigo nosso tem uma madeireira, por exemplo, né? Cara, antigamente você pegava chapa de descarregar essa parada de madeira, tinha na entrada da cidade. Tinha muito. Você ia pra Goiânia ali, tinha lá uma casinha lá, os caras tavam lá só fazer o chapa. Só chapa, você pagava o cara, o cara ia lá e descarregava o negócio pra você. Hoje você não vê isso. Hoje você não vê chapa mais. Não vê. Não vê. Você vai na madeireira dele, por exemplo, que ele precisa de chapa, cara, ele paga super bem. Um chapa lá na madeireira dele, se o cara for bom de serviço, ganha 5 pau por mês. 5 pau. Mas não acha o cara que vai lá e quer descarregar um caminhão de madeira. O cara não quer ir lá descarregar um caminhão de madeira. E os chapas que ele tem lá é tudo na faixa de 40, 50 anos. Quando eu era um boleco, que era a última safra, né? Tinha chapa de 20 anos, tinha chapa de 18 anos, o cara tava precisando de um trampo, o cara ia lá descarregar o caminhão. Hoje não tem moleque de 18, 20 anos descarregando caminhão. Não é só isso, não. Vou te falar, é todo mercado. Você conversa com os empresários aí, geralmente a gente passa nas empresas, troca ideia com os empresários aí, vê como é que tá a situação. O mercado em si, né? Todos, é a mesma reclamação. Falta mão de obra. O cara que pega e fala assim, ah, tô faltando, não consigo arrumar um emprego, cara, nesse cenário atual, isso é mentira. É mentira, porque tá faltando mão de obra qualificada. Mas é aquilo que você falou, aquele serviço ali, que geralmente é mais pesado, pedreiro, chapa, os caras não querem fazer isso. Não, e assim, a gente sabe que a polícia tem vários setores ali dentro, tem o setor administrativo, tem o setor da rua, né? O cara que tá na rua, que tá na ponta ali, velho, o cara tem que ter uma energia a mais do cara ali, né? Tem que tá com a testa levada ali, né? É, mano, se o cara tiver com a testa baixa ali, de 200 ali, ele não vai pra rua. Você concorda com isso aí? Não aguenta não. Se o cara não tiver com a testa alta ali, ele não vai conseguir trocar a tira ali com a galera. E aí o momento ali é esquisito mesmo, cara. Ou seja, tem funções da polícia que tem que ser o homem que tem que fazer isso aí. É óbvio que tem excelentes pefem na polícia, né? Tem excelentes mulheres e elas são extremamente competentes, mas tem lugar ali, meu irmão, que é o cara que tem que fazer, velho, senão não faz. Assim, tem serviço que não tem jeito que é o homem mesmo, entendeu? Mas tem serviço também que a policial feminina, cara, é muito preciso, precisa dela demais. Sim, sim. A polícia militar, o número de vaga para a PFM geralmente é 10, está até em discussão para aumentar essa quantidade, é 10%. Eu acho muito pouco, cara. Sinceramente, eu acho muito pouco. Aí está tendo até essa discussão para aumentar, para já ter um projeto de lei que aumentou essa quantidade. Mas assim, tem serviço mesmo que você precisa demais de uma PFM? Não tem, mesmo assim não tem. Tem que fazer uma revista ali numa mulher e não consegue. Às vezes tem uma, duas PFM noturno. Por quê? Porque é um número muito baixo de quantidade que tem para aumentar aquele acesso ali, entendeu? Mas é complicado, cara. Você já teve problema numa ocorrência com a trans, cara? Que tinha que fazer uma revista e ela falou, ó, quero uma policial feminina aqui para fazer revista. Nunca tive problema, cara. Nunca deparei. Porque geralmente onde que eu trabalho é recobrimento, né? Você só vai naquelas ocorrências que é mais íngrima, que é uma ocorrência mais específica. Então,